Diferente de tudo e de todos O sucesso está de volta Prepare seus ouvidos Aê, comédia Atenção todas solteiras Então desce nesse instante Vai rebolando gostoso Ao vivo no canal funk Então aproveita aí Novinha tu vai sentar Atenção mulher solteira Só pode vai começar Atenção mulher solteira Só pode vai começar Naquele brinco novinha Então vem jogar pra frente Vem novinha só fofinha Vai mexendo com a minha frente Vem que ela quer Vem que ela quer Vem que ela quer Titi me vê de Glock Ela fica na vontade Se ela me vê de fuzil Ela fica na vontade Se ela vê o DJ e DK Ela fica na vontade De te esfregar com a buça Enfim é o Rodrigo Prazer de mente Que tu sabe Puta tem que dançar Com a sua língua do boneco Vai com a cabeça escureca Vai no fuck fuck Trepa 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 Vai no fuck fuck Trepa 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 Atenção mulher solteira Só pode vai começar Atenção mulher solteira Só pode vai começar Sexton perpetuando o negócio falha Sou o povo que se caso falha Sou o povo que toca F greenhouse é bom Fica απο 교fil Fica só eu き a carinha Fica só que começou Efraén Fica só eu to ! Fica só eu baili Fica só eu xtra Fica só eu Standing Fica só eu estou Fica só eu obrigado Fica só eu tego Se inscreva no canal.